A desculpa que eu tô usando de tá comprando e gastando pra caramba é de que eu não trouxe nada Não trouxe roupa, não trouxe calcinha, não trouxe nada Aí eu tenho que comprar É só, viu? Foi a minha desculpa E a sua desculpa? Eu tô em outro país, então eu vou gastar E nós tá levando presente pra todo mundo, entendeu? Tô gastando os dólares que eu não tenho Mas sério, gente, aqui tá tudo mais barato do que aí, não tem nem como comparar, né? Falar sério Você comprou duas calças jeans por quanto? Na Forever? É, a Forever 21 tava em promoção, aí tava duas calças jeans por 30 dólares Isso eu não tenho nada Não tem, no Brasil os calças estão tudo mais de 180 reais Eu, hein? Aí que acontece, comprar um pijão, pra quê? Não sei Porque nós tomamos tudo sem roupa Eu, hein? Mas é da Vitória Seca Mas é da Vitória Seca Me mimei Me mimei O Brasil inteiro acompanhou aqui Foram mais de 100 milhões de pessoas em 57 dias Alguns amaram, outros odiaram Todos conheceram Mas nem todos teriam a coragem que ela teve de viver intensamente esse momento A menina de Bauru aceitou o desafio de aparecer pro Brasil todo, sem filtro O sonho se tornou realidade Que possamos sonhar ainda mais juntos Kay Alves Kay Alves Calma, posturada e protagonista E ó Pode ser, pode ser, pode ser Eita, mano, tá com a gente, vai de rolar Vai! Vai pra bater no paredão Deixa eu acabar com a minha Dá só uma olhada, galera Comprei essas calcinhas Vem cinco calcinhas, ó Nem calcinha tinha trago Eu não trouxe nada Calcinha Tô tendo que comprar Pijama Aí, ó Tinha nada Tinha um monte de roupa Abre aí, Keisinha Pra gente mostrar aqui Um monte de roupa Eu não tinha nada Deixa eu ver quanto que deu esse babado aqui Da Forever 123, não é 123 reais não, tá, gente? Tá bom? Isso aqui é 123 dólares Vezes seis 600 reais Mais Mas eu comprei bastante coisa Meu Deus, muito lindo isso Pode pôr, né? Vai, vai, take Isso aqui é Tá louco Tinha Tinha Música Bom dia galera, já estou aqui com o meu cafezinho esperando a carona para ir para o treino Estão me perguntando muito se aqui eu não vou ter um carro Gente, eu vou pegar carro aqui para alugar só quando tiver a minha família aqui, entendeu? Por enquanto eu vou estar de carona ou de Uber porque acabou compensando mais do que comprar um carro ou alugar um carro, sabe? Mas é isso, hoje o dia está lindo, ótima semana para vocês, está um barulho insuportável aqui porque estão limpando aqui a calçada Olha que coisa mais linda que está o dia hoje, gente, olha isso E é isso gente, bora em busca da nossa fé, em busca da nossa coragem, em busca de tudo, levanta dessa cama mulher, vamos Aqui ainda são 9 horas, mas aí no Brasil já são 9, 10, 11, 12, meio dia e pouco Já está na hora de sentar e ir para o horário de almoço, né? Que eu sei E é isso gente, bora, bora aqui, bora Música 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 1,2,3,4,5,6,6,6 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto